11h43, já estão abertas as inscrições para o mutirão Direito a Ter Pai, realizado pela Defensoria Pública. O objetivo é, claro, garantir o seu direito à paternidade. Exames de DNA serão oferecidos de forma gratuita. A Denise Guerra tem mais detalhes. Denise. Na região centro-oeste, o mutirão será realizado aqui em Divinópolis e também em Parade Minas e Pitangui. As inscrições vão até 22 de outubro e quem tem mais informações é o defensor público, que é coordenador da Defensoria aqui na região Vanderlei-Capanema. Como os interessados devem proceder? Os interessados deverão comparecer à Defensoria pessoalmente para realizar as suas inscrições e também podem usar a opção de WhatsApp para fazer a inscrição remotamente. Tem que levar toda a documentação dos interessados? É, preciso levar a documentação da mãe, do filho, o endereço e o nome completo do suposto pai, para a gente notificá-lo. Como que funciona para fazer o exame de DNA? Aí a pessoa nos procura, a gente entra em contato com a pessoa com o suposto pai e eles comparecem à Defensoria, a gente faz a ficha deles e marca o dia do exame do laboratório diretamente. Tem algum custo para o interessado? É totalmente gratuito esse mutirão para a gente realizar a investigação dos pais, dos supostos pais. O suposto pai que também deseja fazer esse reconhecimento de forma espontânea, ele também pode participar do mutirão? Sim. Há casos em que os pais, quando são notificados, eles dispensam o exame de DNA e aí a gente faz o reconhecimento espontâneo e encaminha para o cartório para registrar. Quando que será realizado o mutirão? O mutirão esse ano vai ser diluído em diversos dias. No final de novembro, início de dezembro, quando voltarem os resultados dos DNAs, a gente vai convocando um a um, conforme a chegada dos exames. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Pessoal, quem quiser mais detalhes sobre o mutirão, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp, o número é DDD 31984004104. De volta ao estúdio. Muito obrigado, Denise. Não deu prazo de anotar? Tira uma foto da tela da TV agora, para você aproveitar essa oportunidade. 31 é o código 984004104. Tira a foto da TV, entra em contato, pede mais informações, porque é de suma importância e a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque também o exame é feito de forma gratuita. Manda mensagem lá, 31984004104. 11 horas e 46 minutos.